A defesa de Jair Bolsonaro pede ao Tribunal de Contas da União que esclareça onde deve entregar as joias masculinas trazidas ilegalmente por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia da Arábia Saudita. Conjunto inclui relógio, caneta, par de abotoaduras, anel e uma espécie de terço islâmico e é avaliado em pouco mais de 400 mil reais. A expectativa é que os ministros do TCU voltem a se reunir hoje para definir o destino dos itens e das duas armas, um fuzil e uma pistola que estão em posse do ex-presidente. Em ofício, os advogados de Jair Bolsonaro disseram que estão prontos para a devolução à Secretaria-Geral da Presidência, mas segundo eles, o tribunal não especificou o endereço ou o setor que deveria receber as peças. Mas, ainda há um outro impasse. Na última sexta-feira, o Ministério Público, junto ao TCU, sugeriu que o conjunto seja entregue ao setor de penhor da Caixa Econômica Federal, que tem experiência em avaliação, guarda e vigilância de itens de valor elevado. Ontem, em Brasília, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tomou posse como presidente do PL Mulher e ironizou essa situação a esse caso das joias. Provérbios 31.10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente são vocês. Ah, porque a outra tá na receita, né? Porque a outra tá prendida, né? É porque senão era pra ter mais, é verdade. A outra tá em Guarulhos, senão não havia mais. Gente, o Sensacionalista é sensacional, realmente, né? A manchete do Sensacionalista é... PL dá uma fraquejada e coloca mulher na presidência do PL Mulher. Aliás, é, mas não fraquejou no evento, não. O PL foi bem PL na organização do evento. Vocês acompanharam? Gente, foi uma coisa constrangedora esse evento aí, em que a Michele assumiu a presidência do PL Mulher. Havia duas mulheres presentes. Ela e a ex-presidente, a Soraya. Só. Os demais eram todos homens, os que falaram, né? Os que subiram ao palco. E os discursos exaltavam isso aí que a Michele define como a mulher virtuosa. A mulher que reproduz, a mulher que leva, que tem como diferencial o útero, o fato de poder ser mãe. Coisa que nenhum homem pode, né? Nas palavras deles, tá? Excluindo, portanto, qualquer sinal de inclusão de transexuais no grupo das mulheres. Mas, houve discursos ali que foram constrangedores, como o do Magno Malta, que exaltava exatamente esse como sendo o papel da mulher. O papel de reprodutora da espécie humana. E só. E o próprio discurso de Jair Bolsonaro, que a gente vai mostrar agora, em que ele se emocionou e tal, mas se emocionou não pelo degrau galgado pela esposa. Se emocionou pela situação dele. Estou vivendo um momento muito difícil. Não tinha nenhuma palavra ali a dizer a respeito da competência, do brilhantismo da própria esposa. Foi um discurso sobre ele. Aliás, ele completou 68 anos ontem. Parabéns ao presidente, ex-presidente. Se emocionou e falou exatamente aí nesses momentos difíceis. A participação dele foi remota. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento. Ao lado da minha esposa e da minha família. Mas, a vida se faz momentos felizes e momentos tristes. Tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que este momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado. E, por vezes, nós desprezamos. Nenhuma palavra. Não é que a gente pinçou esse trechinho aí para dar a entender que ele não falou a respeito da esposa. Ele não falou, a não ser lateralmente. Em determinado momento, disse o que ele tinha a dizer a respeito das mulheres. Que as mulheres estarão ao nosso lado na reconstrução do Brasil. É isso aí. Como essa turma enxerga as mulheres. Como apoiadoras. Como alguém para estar ao seu lado. Basicamente, para exercer aquela função que, quando foi externada pelo então candidato Ciro Gomes, resultou na perda de uma eleição. O Brasil já teve opinião pública. Já se indignou com esse tipo de fala. A de dormir com eles. A isso, a mulher foi relegada ontem. Nesse evento. Que tratava exatamente da mudança de comando no PL Mulher. Obrigado. 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 Obrigado.